Olá, confira as ofertas de hoje, americanas.com e a sua sugestão de produto numa seleção feita pelo seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Obrigada aos inscritos pelo voto de confiança e se você é novo aqui, seja bem-vindo. Panificadora multipane britânia 289,99, 8x de 36,24. Painel para TV de até 43 polegadas vieiro, 140 ou 2x de 70. Smart TV LED 50 polegadas Philips Ultra HD 4K com conversor digital 1.755,60. Chaleira aço inox 1,5 litros com fundo triplo tramutina 103 ou 5 de 20,60. Cama elástica 1.139,5. Aparelho de jantar diamante 20 peças Nadir 69,99 ou 3x de 23,33. Frigodar Consul 76 litros 744,96. Ar-condicionado split highwall Midea 1.337,63. Jogo de panelas tramutina Paris 7 peças alumínio 259,27 ou 8x de 32,40. Fogão de piso Consul 4 Bocas Inox Bivolt 810,16 ou 4x de 202,54. Painel home suspenso para TV 60 polegadas Zanzini 329 ou 6x de 54,83. Mesa de jantar redonda MES 629 ou 8x de 78,62. Smartphone Motorola Moto G7 Play 652,99 ou 6x de 108,83. Máquina de costura Singer Tradition 22,50, 569,90 ou 8x de 71,23. Boneca BB Reborn Menina Silicone Realista 305,10. Aparelho de jantar e chá 20 peças Cerâmica Dona Jardim Oriental Biona 144,90 ou 7x de 20,70. Smart TV LED 32 polegadas Samsung HD com conversor digital 888 ou 6x de 148. Jogo de panelas My Lovely Kitchen 5 peças Tramutina 298,89 ou 8x de 37,36. Asperador de pós-filco Turbo 2 em 1,109,99 ou 5x de 21,99. Panela de pressão Rochedo Turbo Cinza 4,5 litros Alumínio 139,99 ou 6x de 23,33. Fono Micro Ondas Eletrolux 20 litros 329 ou 6x de 54,83. Conjunto 6 xícaras de chá com Pires Oxford 77,90 ou em 3x de 25,96. Panela Oster com Vapuzira 78,90 ou em 3x de 26,30. Mixer Fast Blend Colors Cadence 48,38 ou em 2x de 24,19. Painel de parede para TV até 60 polegadas Home Mega Su 399,90 ou em 8x de 49,98. Pobô Asperador de pó Fast Clean Bivolt Bolde ao 451,44 ou em 8x de 56,43. Micro Ondas 25 litros espelhado Filco 425,18. Cooktop H Consul 4 bocas com acendimento inteligente 339 ou em 6x de 56,50. Smartphone Samsung Galaxy A20 8,29,90 ou em 8x de 103,73. Geladeira Refrigerador Brastemp Frost Free 375 litros 2.298,99 ou em 6x de 383,16. Fritadeira Air Fryer Air Fryer Inox Redmond ou 283,04 ou em 8x de 35,38. Aparelho de jantar e chá 30 peças HANA 288 ou em 8x de 36,00. Chareira com Lapito Inox Tramontina 189 ou em 8x de 23,62. Conjunto de assadeira alumínio 3 peças Tramontina 149 ou em 7x de 21,28. Panela de pressão Aço Inox 4,5 litros Solar Tramontina 492,22 ou em 8x de 61,52. Caldeirão Aço Inox 22,00 Alegra Tramontina 179,90 ou em 8x de 22,48. Servidor Aço Inox com fundo triplo 14 cm Alegra Tramontina 119,90 ou em 5x de 23,98. Essas foram as ofertas de hoje, americanas.com. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Agradeço muito a companhia, compartilhe esse vídeo com quem gosta de oferta. Visite a nossa página sempre no final da noite e confira um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Obrigada e até a próxima!